E aí galera, tudo jóia? Tô fazendo um possível lago de peixe aqui. Eu vejo muito aí, eu assisto muito o canal do Guia do Sobrevivente. E ele fez um lago de peixe de tilápia em casa, na cidade. Eu moro aqui numa região semi-rural, vamos dizer assim. E eu acho que pra mim seria até mais fácil do que foi pra ele fazer. Eu não tenho base exata de como que foi, qual foi as dimensões certas que ele fez o lago de peixe dele. Mas no meu caso aqui, eu tô fazendo um com 4,20 por 2. 4,20 comprimento por 2 de largura. E eu tô afundando agora, vou ver se eu faço pelo menos 1,5m de fundura. Eu queria fazer 2, mas aí já fica um pouco mais difícil e um pouco perigoso também. Eu tenho 1,70m, eu não sou muito bom de nada e é meio perigoso. Eu vou fazer de no máximo 1,5m, 1,70m. Não vou passar disso. Tô fazendo aqui do lado do galinheiro. Tem uns patos ali, tem uma hortinha aqui. Um começo de horta, que eu não fiz muito bem a horta ainda. Talvez eu aproveite a terra e um pouco de substrato pra poder tá fazendo a horta. E é isso aí. É bem simples. Não tem muito segredo não. Eu não vou encimentar não. Eu vou usar lona, aquelas lonas de piscicultura. É uma lona forte, dupla. E vamos ver o que que dá. Eu tava conversando com um rapaz ali, ele falou que tilápia é bom, só que ela come só ração. Só que nas minhas pesquisas dizem que ela é como se fosse uma galinha. Ela come de tudo. Tanto é que ela é muito suscetível a passar doenças, porque ela come de tudo. Tudo, tudo mesmo. Mas eu acho que a tilápia que ele tá falando é aquelas, os alevinos comprados, né? Que ele já é acostumado aí de pequena comer ração. Então deve que eles não comem outras coisas. Eu vou ver se eu consigo achar algum lago, algum riozinho que tem tilápia. E eu possa pegar ele silvestre e jogar aqui, né? Pra ele reproduzir aqui. Ele me falou também do pacu, do tambaqui, que diz que é peixe que come qualquer coisa também. Não come só ração, ele come feijão calpia, aquele feijão vinho de corda. Come milho. Então é um trato mais barato e que pode dar um pouco mais de retorno. Caso queira vender ou caso queira criar os peixes apenas pra consumo. Fica mais barato, certo? Então a gente vai ver aqui se vai dar certo. Eu vou ver se eu termino de cavar ainda, sei lá, essa semana. Que eu tô aterrando a casinha ali. E vamos ver o que que vira. Vamos ver se dá certo esse negócio. E conforme for passando o tempo aí, eu vou mostrando pra vocês como é que vai ficando. Porque até eu tô curioso pra ver se vai dar certo. E é isso aí, certo? Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!